A situação do Colégio Bedulha é essa. Além do muro estar totalmente destruído com a ação do tempo e também de vândalos, agora tem um buraco onde os alunos saem quando bem desejarem. E é claro, a gente só da escola não tomou nenhuma providência. E a situação é essa aqui. Infelizmente, um local que deveria ser preservado pelos estudantes e pela comunidade está totalmente destruído. É necessário uma intervenção da Secretaria de Educação para resolver essa situação. A questão da segurança dentro do colégio é precária. Do meu lado, o diretor José Alegro. A comunidade aqui precisa de muito apoio, não só dos pais também, na questão de estar ali conversando com os filhos, mas também do poder público para poder ajudar a fazer manutenção da escola. Percebemos que a escola está com o muro quebrado, buracos no muro. Qual a situação? Já foi tomada providência para poder ser feita a correção, no caso, o conceito do muro? Nós temos uma situação de algumas correções que precisam ser feitas, que já foram solicitadas, providenciadas. Percebemos que foi feito um buraco no muro aqui do lado e nós pedimos já o conserto e deve ser feito no final da semana, começo da semana que vem, esses consertos dos buracos que a gente identificou. Esse muro é bem antigo, então precisa ser construído um muro novo, é isso? Sim, é um muro com uma estrutura já bem antiga, comprometida, então a gente não consegue aumentar a altura desse muro. Para aumentar, a gente teria que derrubar e fazer uma nova estrutura. Isso a gente depende de uma verba federal que ainda não foi liberada, mas já está sendo conversado, encaminhado essa situação. Nós programamos ali muitos alunos saindo pelo buraco e também pulando o muro. Uma situação que está sendo corriqueira no dia a dia. Então, há aí um projeto para que, além de aumentar o muro, possa impedir os alunos de pularem o muro? Nós temos uma ação de observar, de controlar, de orientar os alunos que, para a segurança deles, isso não deve acontecer. Entendo que, à medida que a gente resolver a questão da altura do muro, a reconstrução do muro, a gente consiga amenizar bastante esse problema, resolver o problema, porque, de fato, hoje, algumas partes do muro são muito baixas. E a gente vai conseguir só resolver aumentando a altura do muro. Com o objetivo de aumentar a segurança dentro do colégio? Com o objetivo de aumentar a segurança para os alunos dentro do colégio. Hoje o colégio funciona no tempo integral, né? De que forma é feito o funcionamento? Quais seres que são aí contempladas no ensino do tempo integral? Nós temos hoje o ensino integral, com os alunos do ensino fundamental do sexto e nono ano, e com os alunos do ensino médio, primeiro ano. Os alunos do segundo e terceiro ano, eles são parcial, eles só ficam de manhã na escola. É uma fase de transição, então, ao passar dos anos, a gente vai ter, o ano que vem, então, os alunos do ensino fundamental e os alunos do primeiro e segundo ano no ensino integral. A gente está numa fase de transição. Hoje a escola conta com quantas sextas séries hoje, atividade? São duas sextas séries e 17 turmas ao todo. Hoje a escola conta com quantas sextas séries e 17 turmas ao todo.